Vamos ao meu lugar, providei o chame E fico voando para o dia Xime na beijada, oito na paz Espere que eu fio A torre e a sopa que o Gordaro Com a dor, o corpo vai se nessa Bum bum baibai Cansado de bairro, basei para Dubai Não fica mais doido, no dia que me perdi minha pãe Bum bum baibai Bum bum baibai Cansado de bairro, basei para Dubai Não fica ao fudeiro no dia que me perda em minha pai E eu não me contento com pouco Portanto, fica quieto no tocando Eu tô fechado num quarto a fazer o CD do ano Eu tenho mais de quatro contas abertas em cada banco E tenho mais de quatro tropas fechadas em quatro copas À procura do... Em mais uns quantos E eles querem a emenda do dia Mas não tentes comer a comida feita pela minha família Imagina Ela nem me curtia, não me dava bola Hoje em dia faz tudo para rolar café Ficou famosa quando entrou no bote A dama que estava comigo no clipe É a mesma maluca do Love on Top Eu tô a subir mas é sem reboque Fiz a minha cena mas sem suporte Na minha vida tive pouca sorte E hoje eu desconto essa raiva Num resort Bife comigo pode dar morte Habituada a fazer dinheiro ilegal Mundo lucro estava quase todo no corte Eu pisei muito palco com a firma família do Algas ao norte E tu paga para ver Só não me comparas com esses bonecos da NET E não ficas fodido se a tua ex-dama apareceu no meu snap Eu tava numa banda escura com a família na beca Depois de umas pulas a garra e a bunda da miúda embasámos no Uber Black E aí Bum bum bye bye Cansado do bairro você pode vai Vai só para Dubai Não fica fodido na dia quem perde minha ban Por isso goza Bum bum bye bye